Bom dia família, tudo bem com você hoje? Finalmente, depois de quase um ano com esse negócio aqui parado, nós vamos revestir a fachada da nossa casinha com porcelanato lindo maravilhoso. E por que a gente demorou tanto? Porque a gente ainda não tinha aqui a plataforminha da Armac, que faz o serviço pesado pra nós. Olha o Gio Gio ali, só esperando eu bater a massa. Ele fica olhando com uma cara de, e aí meu, vai ficar falando com a câmera, vem bater a massa. Vamos olhar o antes, porque eu acho que hoje vai ter um depois maneiríssimo. O sol não tá ajudando muito, né? O tempo tá feio demais, cara. Aquela lona que você tá vendo lá em cima, é porque a gente tá fazendo piso lá em cima, e puta, toda hora cai plantinha, cai galho, cai não sei o que, estraga, a gente puxou uma lona lá. Vamos transformar essa fachada, Brasil? Vamos limpar tudo isso aqui, daí acabando essa parte, a gente sabe que não vai mais precisar de madeira pra fazer andame, pra fazer plataforma, fazer não sei o que, a gente vai tirar tudo. Aí você fala, pô, por que tem um andame ali, se vocês estão com a plataforma? Um probleminha, a plataforma, ela é pesada, né? E aqui, a gente tem o esgoto da casa, que é numa placa de concreto vazada. Eu não sei se pode passar o carrinho ali, eu não sei. Pra evitar, a gente montou um andame, só pra evitar a surpresa. Até podia pôr uma madeira, deixar alguma coisa reforçada, mas como a gente ainda tava com o andame alugado, deixa o andame aqui, esse lado de andame, toda essa parte aqui com a plataforma, show de bola, porque o que demora do andame é justamente ficar mudando de lugar. Deixa ele fixo ali, a plataforma faz o trabalho aqui e vai ficar sucesso. A ansiedade tá com, mas essa fachada vai ficar muito maneira. A primeira coisa que eu fiz foi medir a nossa fachada inteira, 7,90. Cada peça dessa tem 1,22m por 20cm, tá? Então, eu tive que fazer o cálculo da paginação. A gente vai ter 6 peças e meia, mais ou menos, pra completar essa fachada inteira. E aí eu deixei 29cm de cada lado, pra fazer uma paginação bonitinha, sabe? Bem alinhadinha, centralizadinha. E o passo a passo é o seguinte, eu tô aqui batendo massa e passando nas peças, e o Jojo tá descendo e subindo o elevador, pra ir colocá-la no lugar já. Então tá indo bem rapidinho. E, mano, já dá pra ver que vai ficar lindo, cara. Olha que coisinha mais tchutchuca. Eu tô pegando cada peça na caixa, vendo se ela tá com alguma quininha quebrada, pra ver se a gente precisa mandar ela pro canto, sabe? Porque não tem problema, a gente vai ter que dividir peça no meio, vai ter que cortar. Mas elas estão bem inteironas. Agora a gente vai passar a massa AC3 pra fachadas e áreas externas. Essa é a argamassa mais garrada que tem, que é pra grandes formatos ainda, pra ajudar. A gente vai passar a argamassa na peça e na parede, no sentido contrário. Eu vou passar assim, nesse sentido. Vai ficar desse jeito aqui. E o Jojo tá passando no outro sentido. Aí elas vão cruzar ali e grudar para todo o centro. Não repara, porque eu sou muito desajeitado com coisa de massa. A massa tá até um pouco mole, acho que por causa do tempo frio, sabe? Eu fiz na proporção certa da embalagem, 3.9 litros pra cada saco de 20 quilos. Mas eu acho que ela ficou pastosa demais. Vou até pôr um pouquinho menos de água na próxima vez. Desajeitado, mas tá certinho. Aí eu dou uma limpada nas bordas. Pedreiros mais experientes não precisam nem limpar. As coras já tem a quantidade de massa certinha aqui. Só tch 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 tch. Vou esperar o Jojo descer e o Leo pra lá. Previsa, mano. Faz só dar um toque aqui pro pessoal da Armac. Aqui, ó, Armac. Toda no plástico ou bolha, tá? Isso aqui é pó, saia. Tô cuidando da bichinha, porque ela ajuda demais. Obrigado. Eu faço careta pra parecer que é pesado. Já ficou com pena. Ele já ficou com pena. Ele fala que tá pesado, hein, tio? Vamos subir com o elevador, tá? Boa, hein, tio? Vamos subir com o elevador. 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 Enquanto o Sr. Nelson está ali aplicando, eu estou aqui na clipper cortando já as peças do tamanho certinho para agilizar. Trabalha em dois, tem que ser assim. Muito rapidinho, hein galera? Muito rapidinho. Altas aventuras, literalmente. Onde nós estamos? No céu! No céu! Já chegou a hora de rejuntar. Foi bem rapidinho colocar essas peças. Teve até esquadria que eu vou mostrar de longe, porque fui eu que fiz, não fui o mago. Então a gente não precisa dar detalhes, né Jojo? Se fosse o mago a gente dava detalhes. Já que fui eu, deixa de longe. De longe ninguém vai perceber. O Jojo pega de um lado de lá, a gente esticou a plataforma, a gente ampliou ela para caber nós dois aqui. O Jojo pega um lado, eu pego o outro e vamos embora. Vamos acabar esse negócio hoje, né Jojo? Qual que é o meu procedimento? Eu pego uma esponjinha úmida e passo no piso todinho. Até já dou uma limpada nele e tal. Qual que é a vantagem de passar a esponjinha? Porque depois o rejunte daqui fica mais fácil de limpar. Ela não pode estar muito molhada, só úmida. Esses niveladores aqui são um problema, cara, quando eles não saem direito na hora que você puxa. Então eu venho com essa ferramentinha e com muito cuidado dou uma lixada nele. E tem que tomar muito cuidado mesmo, porque senão pode lascar o seu porcelanato. Com muito cuidado, raspar até ele ficar fundo e poder vir com o rejunte. O Jojo vem com a buchinha seca depois, limpando. E aí no final a gente ainda vai fazer uma limpeza mais bruta, né? Você vê que ele vai ficar com isso aqui que chama névoa. Essa névoa aqui a gente tem que tirar hoje. Depois até sai, mas quanto mais demorar para tirar a névoa, pior, né? Então nós vamos deixar o rejunte aqui de dentro segurar bem. E aí a gente vai voltar de novo desde o começo, tirando toda essa névoa. Você está preparado? Você está preparado? Dá uma olhada em como ficou a nossa fachada. Olha que belezinha, família. Caramba, cara. Aí o Jojo já puxou a plataforma para cá e está fazendo toda essa lateral aqui desde lá de cima. Depois eu vou subir lá com ele, a gente vai lixar a parede toda e vai vir com a pintura. Então realmente vai ter uma grande transformação na Chochou House agora. Aqui vai ter um vidro. Por causa dos gatinhos, a gente quer fechar o vidro até lá em cima. E ali a gente vai colocar aquele cobogó, pobobol, cobogol, pogobol, não sei o nome. Também não dê passagem para os gatinhos saírem, mas que dê entrada de ar. Esse cano que você está vendo aqui ó, de esgoto, ele desce até aqui, vem para cá. E chega até a central do esgoto ali que eu falei que tem aqui em casa né? Por isso que a gente não passou com a plataforma. Esse esgoto é o lavabinho da laje que não existia antes. Então a gente vai cobrir ele com gesso, né? Vamos fazer um forrinho de gesso ali, pintar todas aquelas paredes e deixar essa varandinha para a gente, uma área aberta bem gostosinha. Como essa sacada não estava no projeto arquitetônico, a gente não sabe o que vai ter lá dentro. Mas ela vai ficar bem bonitinha, bem fechadinha, vai ser uma área para os gatinhos passearem, uma entrada de sol. A gente poder deixar essas portas abertas eventualmente, sabe? Então como você pode ver, tem bastante coisa para fazer aqui né? Forrinho de gesso, pintura de parede, decoração. E aí tem muita coisa para fazer na laje, tem muita coisa para fazer nesse corredor. Enfim, tem mesmo. Outra coisa que está faltando aqui é a calha. Vamos aproveitar que a gente está com a plataforma da Armac. Já vamos colocar. E aí depois, só depois, quando a gente devolver a plataforma, a gente vai começar a trabalhar lá dentro. Agora é hora de fazer a fachada inteira, principalmente as partes altas. Assim que o Jojo terminar ali, eu vou assumir junto com ele para a gente correr com essa pintura. Aqui tem todos esses canos. A gente está pensando em fazer uma caixa com placa sementista e se esconder. O que você acha? O Jojo deu essa ideia e eu gostei demais né Jojo? Mas não tenho pressa. Hoje eu tenho o privilégio de trabalhar exclusivamente em casa. Mas todo bônus tem seu ônus, é o mel e o fel. Cara, eu tenho aqui que ficar fazendo malabarismo, sabe? Pratinho chinês, para atender os clientes, que são vários clientes. Graças a Deus a gente atende muitas marcas. Não só aqui no canal, mas a gente fornece conteúdo para as outras marcas. E a gente tem que atender principalmente você. Então se você quer ver vídeo de resina, porcelanato líquido, mais coisas de serralheria. Eu vou analisando ali os números e tentando atender você. A reforma de casa é uma consequência. Uma hora ela vai acabar. Então se você gosta desse canal, está reconhecendo nosso esforço e está sempre trazendo conteúdo de qualidade para você, vê se o sininho está ativado. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Comenta, compartilha. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!